24ª edição do Top of Mind, vencedor na categoria Educação. Ser top é oferecer uma formação multi, multi como Rodrigo Andrade, que conheceu de perto os motivos que fazem a Unijorge ser top of mind por 10 anos seguidos. Olá, eu sou Rodrigo Andrade, professor da Unijorge. Aqui também já fui aluno, me formei em Direito. Além da paixão pelo Direito, era apaixonado por Música. Na Unijorge, o Rodrigo Advogado conviveu muito bem com o Rodrigo Músico e agora convive também com o Rodrigo Professor. O que me marcou muito foi o incentivo da Unijorge a seus alunos para que pudessem sempre ser mais e ir além do que aprenderam nos cursos. Atividades como o Júri Simulado e ações de atendimento ao público no núcleo de prática jurídica nos traziam a experiência de como nossa profissão seria na realidade. Como aluno, eu pude explorar meus talentos com a orientação certa. E como professor, continuo proporcionando uma formação multi e estimulando meus alunos a serem sempre mais. E aí E aí Obrigado.